Depois de ser decisivo na vitória do Vasco diante da portuguesa, Nenê foi parado pela Lei Seca. Confira aí um momento. Olha quem tá aqui na Lei Seca. Nenê, tudo certo? Pô, com fome, né? A gente sai do jogo e já é parado. Na hora de casa ainda. Mas tá bom, vamos esperar aqui resolver. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Só esperar o documento lá. Falei tudo certinho, zero, zero. Tem que dar exemplo, né? E fez lá, teve que soprar? Como é que foi? É, só falei assim, em voz alta até 10, aí já viu que não tem nada. Ah, bom. Ou acho que é assim agora, ou assopro ou você fala, né? Tipo, no microfonezinho. Boa. E hoje? Hoje foi um dia bom pra você. Nossa, Deus. Hoje foi um dia especial, né? Porque, pô, passei o Romário, pô, pô. O fogo é que eu tô ficando velho. É, o vovô assumiu o posto de vovô real oficial. É o mais velho, mano. Como é que pode? Como é que é dar entrevista na Lei Seca? Eu nunca vi a primeira vez.